Você já ouviu falar que a gente tem que virar o colchão de vez em quando? Dizem que isso faz ele durar mais e até melhor o sono. Mas é verdade? A resposta é depende. É que existem dois tipos de colchões, os de espuma e os de mola. Nos dois casos, o importante é seguir a risca as recomendações do fabricante. Normalmente, o colchão vem com um folheto explicativo, mas você provavelmente já jogou fora, né? Então você vai ter que confiar ou no vendedor ou em mim. No caso do colchão de mola, ele costuma ter um lado certo pra você deitar. Se o seu colchão for desse tipo, fica tranquilo, você não precisa inverter ele. Graças a Deus, né? Porque o bicho é pesado pra caramba. Mas em alguns modelos, os fabricantes recomendam girar o colchão. Isso quer dizer que você vai começar a dormir com a cabeça, aonde antes você colocava os pés. Assim você distribui melhor o peso sobre o colchão de mola. Já o colchão de espuma, que é mais comum, precisa ser virado mais ou menos a cada dois meses. Se você suou pra virar o seu, fica feliz que não foi um esforço em vão. O que acontece é que o de espuma se deforma com o uso. Aí, se você deitar sempre com ele do mesmo lado, a deformação fica permanente. Chega a afundar o colchão. Se isso acontecer, você vai dormir todo torto, acordar de mau humor, ter dor nas costas e pode prejudicar a sua coluna com o passar dos anos. Fora que virar o colchão também diminui a concentração de fungos e ácaros. Odiamos ácaros, porque dá rinite. Outra dica pra não estragar o colchão é ficar atento se a densidade dele tá de acordo com o seu peso. Existe até uma tabela pra isso que você pode dar uma olhadinha na hora de comprar. Assim, você evita dormir num colchão que é muito molenga ou em um que parece uma pedra. Então é isso, cuida bem do seu colchão, dá uma mexidinha nele e garanta noites de sono bem confortáveis e gostosas. Tchau! 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 Tchau!